Pessoal, parece que as orações dos brasileiros de bem foram atendidas e a saúde do Bolsonaro melhora cada dia. Por isso eu me sinto à vontade em usar o exemplo do atentado covarde que ele sofreu pra ilustrar um dos maiores problemas do Brasil, a impunidade, patrocinada pelo nosso direito penal. Devido à natureza política do crime, esse terrorista foi enquadrado na LSN, a Lei de Segurança Nacional. Uma legislação mais severa do que a prevista no nosso Código Penal. Mas o exercício doloroso que eu peço que você faça é imaginar que aquela facada não foi num candidato à presidência, mas sim em alguém da sua família. Portanto, um crime comum aos olhos da lei. Se alguém esfaqueasse seu parente na rua por um motivo qualquer, eis o que aconteceria. Pra começar, a chance do agressor ser identificado seria inferior a 5%. Essa é a taxa de solução de homicídios em vários estados brasileiros. Num país com 64 mil mortes violentas por ano, estatisticamente um criminoso consegue matar 20 pessoas antes de ser detido. Mas vamos supor que o agressor fosse capturado e preso em flagrante. Como aconteceu com o agressor do Bolsonaro. É importante lembrar que pouco importa quantos crimes ele já tenha cometido. Esse cara seria réu primário por ainda não ter nenhuma condenação. Bom, o agressor que esfaqueou seu parente seria enquadrado por tentativa de homicídio qualificado. A tentativa do crime sem o resultado pretendido tem redução de 1 a 2 terços da pena. Portanto, os 12 anos mínimos de pena por homicídio qualificado podem se transformar em apenas 4 anos. Nesse caso, a lei permite até que o cara cumpra a pena em liberdade desde o início. Olha que absurdo! Tá, mas e se a redução for menor, só de 1 terço? Daí a pena seria de 8 anos. Mas ele já começaria no regime semiaberto. Dorme na colônia penal e fica livre pra trabalhar de dia. Mas e se não tiver vaga no semiaberto, como geralmente acontece? Daí o STF determinou que esse cara tem o direito de cumprir o resto da pena em liberdade. Pessoal, presta atenção. Nós estamos falando de tentativa de homicídio com uma faca. Era pro cara pagar a pena na cadeia, inclusive como determina a lei de crimes hediondos. Mas no final do ano passado, o STF considerou esse dispositivo da lei inconstitucional. Portanto, se alguém esfaquear uma pessoa da nossa família, talvez ele não fique nem um dia na cadeia. E segundo essa mesma lei penal, a Suzane von Richthofen pode aproveitar a saída temporária no dia das mães e no dia dos pais. E segundo a nossa Constituição, o presidente tem o direito de soltar políticos corruptos com o indulto de Natal. Se quiser, pode até perdoar os crimes do Lula. Sabia dessa? Pessoal, é urgente aumentar o custo de se cometer um crime no Brasil. Como? Aqui vão algumas propostas. Penas mais severas. Revisão do conceito de reincidência e dos benefícios ao réu primário. Revisão do conceito de crime continuado. Revisão da progressão de regime. Revisão da unificação das penas em 30 anos. Menos incentivos econômicos para as famílias de presos. Redução da maioridade penal para 16 anos como qualquer país civilizado. Restrição das saídas temporárias. Fim do indulto de Natal e do perdão presidencial. Respeito absoluto à propriedade privada, especialmente no campo. E mais segurança jurídica para os policiais de serviço. Como você viu, é fundamental uma reforma no Código Penal e na Lei de Execução Penal. E também no sistema penitenciário. Porque além da superlotação, nós temos mais de meio milhão de mandatos de prisão em aberto. Faltam presídios e faltam unidades de regime disciplinar diferenciado. Para desmembrar organizações criminosas. Também é preciso incentivar a gestão prisional pela iniciativa privada. Com a criação de ambientes de trabalho para os presos se sustentarem. E finalmente, já passou da hora de uma lei nacional de incentivo à segurança. Para as empresas destinarem seus impostos diretamente para equipar as polícias. E para projetos de segurança pública. Olha, não existe liberdade sem segurança. Por isso, eu assumo esse compromisso de lutar por uma ampla reforma no sistema penal. Sempre votando contra a impunidade e contra o crime. Você pode contar comigo. Meu nome é Vinícius Poit, eu sou candidato a deputado federal por São Paulo e meu número é o 3030. Muito obrigado e deixo mais uma vez a minha solidariedade ao Jair Bolsonaro e sua família.